Olá pessoal! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre os desenhos que marcaram os anos 80 e 90 no Brasil. Parte 15 Continuação Frajola e Piu Piu É um desenho animado clássico criado por Chunky Jones, da Warner Bros. O desenho gira em torno das aventuras de dois personagens principais, o Frajola, o gato, e Piu Piu, o passarinho. Frajola é um gato preto e branco que está constantemente tentando capturar Piu Piu. Ele é obcecado em comer o pequeno passarinho amarelo e está sempre elaborando planos mirabolantes para alcançá-lo. No entanto, suas tentativas sempre resultam em fracasso, com Frajola sendo o alvo das consequências das suas próprias ações. Por outro lado, Piu Piu é um passarinho astuto e engenhoso. Ele é pequeno e indefeso, mas sempre consegue se safar das garras de Frajola usando sua inteligência e truques inteligentes. Piu Piu muitas vezes zomba de Frajola, o que aumenta ainda mais a frustração do gato. O desenho animado Frajola e Piu Piu é conhecido por sua comédia Slapstick, que envolve situações cômicas e físicas, além de diálogos engraçados. A interação entre Frajola e Piu Piu é marcada por um jogo de gato e rato, com o passarinho sempre saindo por cima e o gato sofrendo as consequências de suas próprias armadilhas. Frajola e Piu Piu é um desenho clássico que continua sendo apreciado por pessoas de todas as idades até hoje. A comédia e as personalidades únicas dos personagens tornaram-nos icônicos no mundo da animação. Mã da Chuva É um desenho animado clássico que foi originalmente produzido pela Hannah Barbera. A série estreou em 1961 e apresentava um grupo de gatos de rua liderados por um personagem chamado Mã da Chuva. Mã da Chuva era um gato amarelo com um boné e colete, que liderava uma gangue de gatos de rua conhecida como os Muzarelas. Eles viviam em uma lixeira na cidade fictícia de Nova York chamada Obelezura. Mã da Chuva sempre se considerava o líder e a mente por trás dos planos da gangue. A série mostrava as trapalhadas e as tentativas de Mã da Chuva e sua turma em conseguir comida e escapar das autoridades, principalmente do guarda-belo, um policial desajeitado que tentava capturá-los. Apesar de serem gatos de rua, eles possuíam um senso de justiça e frequentemente se envolviam em casos misteriosos para ajudar as pessoas. Mã da Chuva era conhecido pelo seu humor leve e pelas situações engraçadas que os personagens enfrentavam. O desenho animado era uma sátira dos filmes de detetive da época, com Mã da Chuva assumindo o papel do típico detetive astuto. O desenho foi um sucesso na época e tornou-se um clássico da animação. Mã da Chuva se tornou um personagem icônico, com sua personalidade carismática e suas falas divertidas. O desenho animado teve várias temporadas e continua sendo lembrado e apreciado por fãs de todas as idades. Muppet Babies É um desenho animado baseado nos personagens dos Muppets, criados por Jim Henson. A série original estreou em 1984 e teve várias temporadas. Mais tarde, em 2018, uma nova versão do desenho foi lançada. Muppet Babies se passa em um ambiente imaginário, onde os personagens principais, como Kermi, Miss Piggy, Fosie, Gonzo e outros, são retratados como bebês. O desenho animado apresenta aventuras divertidas e imaginativas dos Muppet Babies enquanto exploram a criatividade e aprendem lições importantes. Os episódios de Muppet Babies geralmente mostram os personagens se envolvendo em jogos de faz de conta, usando sua imaginação para criar cenários incríveis. Eles embarcam em aventuras emocionantes, enfrentam desafios e aprendem lições valiosas sobre amizade, trabalho em equipe, resolução de problemas e muito mais. A série também é conhecida por sua animação colorida e estilo visual único, que combina elementos de desenho animado tradicional com imagens reais e efeitos especiais. Muppet Babies só tem sido adorado por gerações de fãs, tanto crianças quanto adultos. O desenho animado captura a essência dos personagens dos Muppets de uma forma adorável e divertida, oferecendo entretenimento e mensagens positivas para os espectadores. Olho vivo e faro fino É um desenho animado brasileiro que foi ao ar na década de 1980. A série foi produzida pela produtora brasileira TV Bandeirantes e teve grande popularidade entre as crianças da época. O desenho animado gira em torno das aventuras de Olho vivo e faro fino, dois detetives particulares bastante atrapalhados. Olho vivo é um gato e faro fino é um rato, e juntos eles formam uma dupla inseparável. Cada episódio mostrava Olho vivo e faro fino sendo contratados para resolver casos misteriosos, geralmente relacionados a roubos ou sequestros. No entanto, eles sempre se encontravam em situações cômicas e desastrosas, cometendo erros e confundindo as coisas no processo. Apesar de suas trapalhadas, eles sempre encontravam uma solução e resolviam o caso. O desenho era conhecido por seu humor leve e pelas situações engraçadas em que os personagens se envolviam. Além disso, Olho vivo e faro fino também contavam com a ajuda de outros personagens recorrentes, como a patinha inteligente e o papagaio falante. Olho vivo e faro fino foi um desenho animado marcante para muitas crianças da época e é lembrado como um clássico da animação brasileira. Sua comédia e personagens carismáticos conquistaram fãs de todas as idades. Patolino É um dos personagens mais populares do universo dos Looney Tunes, os clássicos desenhos animados produzidos pela Warner Bros. O personagem é um pato antropomórfico conhecido por sua personalidade excêntrica e suas trapalhadas hilárias. Patolino fez sua primeira aparição em 1937, em um curta-metragem chamado O Porques da Quirante. Desde então, ele se tornou um dos personagens mais queridos e icônicos da franquia Looney Tunes. Sua personalidade varia entre alegre e entusiasmada neurótica e mal-humorada, o que o torna um protagonista cativante e imprevisível. Nos desenhos animados, Patolino muitas vezes contracena com outros personagens famosos, como Pernalonga, Gaguinho e Frajola. Ele é conhecido por sua voz distintiva e por seu jeito atrapalhado, muitas vezes envolvendo-se em situações cômicas e sendo vítima de sua própria ansiedade. Embora Patolino geralmente apareça como um coadjuvante nos desenhos dos Looney Tunes, ele também teve episódios e curtas-metragens onde foi o personagem principal. Nessas histórias, sua personalidade peculiar é aprofundada, mostrando sua busca por fama, suas tentativas de enriquecer rapidamente e sua rivalidade com outros personagens. Patolino continua sendo um personagem adorado por fãs de todas as idades, sendo lembrado por sua personalidade carismática e suas aventuras hilariantes nos desenhos animados dos Looney Tunes. Pepe Le Pio é um personagem de desenho animado criado pela Warner Bros. O personagem estreou em 1945 e apareceu em vários desenhos dos Looney Tunes ao longo das décadas. Pepe Le Pio é um simpático e engraçado gambá francês que vive aventuras românticas. Ele é conhecido por seu forte sotaque francês, seu estilo romântico exagerado e sua crença de que todas as gatas são apaixonadas por ele. Nos desenhos animados, Pepe Le Pio está sempre perseguindo uma gata fêmea, acreditando que ela está apaixonada por ele. No entanto, a gata normalmente não está interessada e tenta escapar das investidas de Pepe, muitas vezes por causa do cheiro forte e desagradável que o personagem carrega como gambá. A comédia de Pepe Le Pio é baseada no contraste entre suas tentativas românticas e a falta de interesse da gata, além das situações engraçadas em que ele se envolve durante a perseguição. O personagem muitas vezes causa confusão e é alvo de humor físico. Pepe Le Pio é lembrado por sua aparência peculiar, com uma listra branca que percorre seu corpo preto, e por suas falas românticas e melodramáticas. Ele se tornou um personagem icônico dos Looney Tunes, representando a busca pelo amor e as desventuras do romance de uma maneira divertida e única. Espero que tenham gostado. Continuação dos desenhos que marcaram os anos 80 e 90 no Brasil, de parte 16. Comentem, dê um like e se inscrevam no canal. Comentem, dê um like e se inscreva no canal.